Olá, quarto ano! Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje, em nossa aula, vamos trabalhar novamente com o papel. Sim! E hoje, eu vou confeccionar com vocês, para vocês, um barquinho. Vou confeccionar um barquinho. Mas eu vou confeccionar esse barquinho diante de uma história, a história de uma folha que queria ser um barquinho. Tá certo? Lembrando para vocês, vamos trabalhar origami, dobradura de papel. O origami é uma técnica de dobrar o papel, não é mesmo? Isso era uma vez, uma menina que andava pela rua sozinha. De repente, ela viu uma folha caída no chão. Ela pegou aquela folha e, em seguida, a folha falou... Menina! Ela ficou toda encantada, porque ela nunca tinha visto uma folha falar, né? Então, ela falou... Nossa, você fala! Ela disse, fala sim! E eu gostaria muito de fazer um pedido. Ela disse, pode fazer! Você pode me transformar em um barquinho? Eu quero ser um barquinho para navegar nos rios e nos mares. Aí, ela disse... Ah, vamos tentar! Eu vou tentar, tá bom? Tá bom! Então, ela pegou a folha e dobrou ao meio. Olha, folha! Você não quer ser uma cabana? Olha que linda! Para as crianças poderem ficar embaixo dela, dentro dela? Aí, eu disse... Não! Eu quero ser um barquinho! Então, a menina continuou dobrando. Ela pegou e dobrou um pouquinho. A pontinha deixou aberta abaixo e continuou dobrando. E aí, ela perguntou... Olha que lindo, folha! Você não quer ser uma casinha? Olha que lindo! Olha que casinha linda! E a folha disse, não! Eu quero ser um barquinho! Ela disse, tá bom, então! E continuou dobrando. Pegou aquela parte, a aba de baixo, tá vendo? E colocou para cima. Doblou para cima. Pegou a outra e dobrou também para cima. Deixando-se, deixando-se iguais. Aí, ela falou... Nossa, folha! Você não quer ser um chapéu? Um chapéu de soldado? Aí, ela disse, não! Eu quero ser um barquinho! Tá bom! E continuou dobrando. Ela pegou as pontinhas da folha e dobrou para dentro. Mesma coisa do outro lado. E aí, em seguida, ela perguntou... Olha! Você não quer ser um potinho para pôr pipoca e para comer? Hum... Não! Eu quero ser um barquinho. Então, a menina continuou dobrando. E aí, a menina teve uma ideia. Teve? Perguntou... Folhinha! Você não quer ser um copinho de beágua? Não! Eu quero ser um barquinho! E aí, a menina continuou dobrando. Dobrou mais um pouquinho. E dobrou o outro lado. E falou... Olha, folha! Você não quer ser um copinho de beber água ou suco ou leitinho? Não! Eu quero ser um barquinho! Então, tá bom! Vou tentar fazer um barquinho. E aí, a criança puxou a folha. Foi ajeitando, ajeitando e... Tcharam! O barquinho! Olha! E a folha falou que não era mais uma folha comum, uma folha qualquer. Ela ficou tão feliz, muito feliz, pela menina ter transformado em um barquinho. E aí, ele podia navegar pelos mares, pelos rios. E eles foram felizes para sempre. Então, crianças, gostaram? Essa atividade que eu acabei de fazer, esse origami, é uma proposta de atividade do livro de vocês, da página 79. Que é a seguinte proposta. Confeccione um barquinho de dobradura, para que o oceano fique muito mais bonito. Depois de pronto, cole. Então, aqui, olha, abaixo da proposta do livro de vocês, está um oceano aqui, tá certo? E vocês vão colar o barquinho no oceano. O model do barquinho, vocês, é na página 81, tá certo? Vocês vão pegar uma folha, vão pôr em cima, com a régua, tá? Com o auxílio de uma régua, para o model. E caprichar, certo? Caprichem! E vocês vão realizar as seguintes atividades. Na página 77, 78 e 83, tá certo? Vão registrar e vão compartilhar comigo. Tá bom, crianças? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá bom? Da história da folha que queria ser um barquinho. Ah, o autor dessa historinha é George's Hollings, tá certo? Beijos! A tia está morrendo de saudade. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.